E aí gente, vamos mais um vídeo aqui de PUBG com o Vini, boa, o Chico não tá nessa, ele tá tomando banho, mas a gente vai uma aqui, se eu venho apertar no pronto, já aperta aí, ou é, ou é, eu cancelei, foi mal, aí a gente consegue jogar direitinho aqui, olha, já até achou a partida aí, rapaz, essa é o run, essa é o run, Filipe, papapó, vamos cuidar do avó, nossa, hoje não foi sincronizado, não, o meu foi mais family friends, minha igreja, pocotó, 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 minha igreja, mocotona, Nossa, eu fiz uma musiquinha, mano, tem uma, uma AUG, velho, eu nunca achei essa arma no jogo, ela é muito boa, velho, quase não tem recolhe, se tu puxar um pouquinho, No Knives, só tinha em drop essa arma, né, pois é, essa aqui uma vez eu vi ela, e foi no drop, ela é muito boa, mano, cadência foda, velho, cadência, eita, caralho, começou a chover, vai cair a net, Oh delícia, hein, não vou falar da UCTq, velho, que ela é um processo, então, eu vou falar, oh delícia, Oh delícia, só isso, Cê já sabe qual é a reação Oh, delícia Aquele vídeo do Psycho lá O barulho da tira da Scar parece uma pipoca Mano, vou mentir pra ti não, hein Vou mentir pra ti não Gostei de jogar com Akar, Akar 98 Eu odiei não, eu odeio Snipers Eu odeio todas essas snipers aqui Eu amo jogar de sniper Mas eu odeio usar as snipers pra jogar de sniper Eu amo usar Os fuzios, tá ligado Ah, é DMR, Designate Maskman Riffle É um tipo de classe de arma E mais um vídeo Chico entrando no meio Da gameplay, e aí Chico Demorei muito Eu disse que era 10 minutos Eu acho que foi certinho na real É o segundo vídeo Tipo, a BD E é o segundo que o Chico faz a mesma coisa Tu entra logo no começo do vídeo Quando a gente acaba de entrar no avião O outro vídeo também foi assim Tipo, a gente entrou no avião O Chico entrou Bora cair aqui Muito exata, mano Tu é de humanos Tu faz pedagogia Eu faço pedagogia Mas eu tenho que ensinar as crianças A serem bem pontuais Ensina essa criança que tá na cau aí Porque um bichinho que se atrasa É esse daí, viu Ah, vai tomar no teu cu Só que a culpa nunca é minha Quer dizer, algumas vezes bem raro Já é minha Algumas vezes 50% Agora tu é o de exatas aí, né Mas eu sou Ei, vou denunciar aqui, hein Vou denunciar Várias vezes Assim que eu me atraso Chego no Troll Games Cara, eu tô nem pronto, mano Ainda coloca a culpa em mim Se tu viesse mais cedo Presta atenção Presta atenção A tua culpa não é de atrasar a gente Mas de chegar atrasado Chico, me disse Já que tu é de humanos Me disse se isso faz sentido Olha, relativamente Não faz Vou te dar cal aqui, Chico Eu falei pro vídeo o seguinte ontem O nosso evento era 9 e meia Beleza Era 9 e meia? Era Só que quando eu conversei Presta atenção Presta atenção Só que quando eu falei com o Vini Eu não falei que era pra gente estar lá 9 e meia Eu falei que era pra gente estar lá 8 e meia E que horas o Vini apareceu na porta de casa? 8 e meia Mano Mano, presta atenção Mano, presta atenção A minha questão não é a gente ter chegado atrasado ou não A minha questão é que no horário que eu falei Que já era pra gente estar lá Tu ainda tava chegando em casa Foda-se a gente se atrasou ou não Eu tô falando que tu não chegou no horário que era pra tu chegar Entendeu? Mas a gente chegou com uma hora de transidência Mano, tu tá surdo Não é essa a questão A questão é que tu não chegou no horário que foi dito Foda-se E só porque foi ontem que eu errei o horário Eu pensei que era 9 horas e era 9 e meia Porque se fosse 9 horas Tu tinha chegado de novo 8 e meia Não ia fazer diferença Mentira, mano Não, mano Sabe qual é a prova? Sabe qual é a prova? Cala a boca, cala a boca Sabe qual é a prova? Olha a mensagem Olha a mensagem E eu vou falar Olha a mensagem Hoje o espelho começa em 9 e meia Tá, agora o que foi que a gente conversou Na hora que a gente tava montando o espelho O que foi que a gente conversou? Porque eu me enganei Eu pensei que era 9 horas Eu me enganei Eu admito Eu pensei que era 9 horas Só que não Presta atenção Antes de chegar em casa Já tinha essa mensagem Presta atenção Não tinha essa mensagem A gente montou o bagulho 5 horas Como é que já tinha essa mensagem? Pois é, antes de eu chegar em casa Eu fui pra vovó depois Pois é, presta atenção O que foi que tu conversou comigo lá Presta atenção no teu diálogo O que foi que tu falou Quando eu disse que era 9 horas Ou seja Quando eu falei que era 9 horas Eu não tinha mandado a mensagem Porque eu tava contigo lá Aí quando eu falei que era 9 horas Aí tu falou assim A gente tem que estar 8 e meia aqui Aí eu falei E é Porque não é isso, certo? A gente sempre chega meia hora antes Só que antes de eu sair em casa Pois é, presta atenção Eu já sabia que não era esse horário Foda-se Presta atenção no que tu falou naquela hora O que que tu falou? Então eu vou sair de casa 8 horas Chico, me diz que uma pessoa Que mora no Jardim 2 Vai pro centro da cidade Tem que estar lá 8 e meia Vai sair 8 horas de casa, velho O cara não conta com qualquer possível atraso Tá ligado? Mas eu já sabia que não era mais horário Não, tu não sabia não Porque quando tu falou isso Tu ainda tava lá montando o espelho E eu não tinha te mandado a mensagem Então tu não sabia Exatamente Mas eu ainda voltei pra casa Tu mandou 6 horas Sim Mas não tem como tu dizer então Que tu sabia Porque tipo Tu não tinha recebido a mensagem Mano Sabe por que tu não sabia? Porque eu não tinha mandado a mensagem, velho Mano Mas eu ainda fui pra casa Mano Tu tem anúncio? Mano Eu tô tão puto Que eu peguei tanta coisa Que não tem nada Eu peguei 30 mira aqui Eu já tenho, tá ligado? Mano 6 e 8 Tu me mandou a mensagem Que era 9 e meia Então deu tempo de eu voltar pra casa E saber que não era mais esse horário Mano Tu ainda não entendeu? Tu ainda não entendeu, velho Tu tá repetindo a mesma coisa Mano Eu tô só te querendo te dizer Eu tô só falando Caso tu tivesse realmente acertado Que era 9 horas Não 9 e meia Tu iria chegar 8 horas e meia lá em casa Eu ia chegar atrasado Beleza Mas eu já sabia que não era 9 horas Porque tu me mandou a mensagem 6 horas É isso que eu tô falando Tá E se fosse 9 horas? Tu ia chegar atrasado do mesmo jeito Mas não é, mano Porque eu ia saber antes de Eu não ia Se fosse 9 horas Eu ia sair de casa antes Porque eu ia saber que ia ser horário Só que eu cheguei em casa ainda E recebia a mensagem Tá Então por que que lá Na hora que a gente foi montar Tu falou que ia sair de casa 8 e meia Sendo que eu tinha falado Que era 9 horas Ah, e eu não prestei atenção então Mas eu disse que Pô, Gustavo Ah, lag na rede, velho Lag na rede também Ah, caralho, velho É esse galera Mano, eu acho que essa parada De ser Não, agora eu entro Aí tu sai E entra de novo Mas se eu apertar pra eu sair Vai dar pra eu conectar ainda? Vai, porque eu já vou ter voltado Ó, voltei Beleza Apareceu aqui que tu voltou É eu que tô bugado mesmo Tá, eu vou Ó, agora eu lutei Vai amarelar mesmo Caralho Sim, mano Até no treino ele faz isso O que foi, Chico? Aperta Out F4, mano Vini Tu saiu pelo bagulho? Sim Ai, mano Bicho burro é foda Mano Eu perguntei Se eu sair Vai dar pra reconectar Mano Tu tem que sair fechando O jogo Se tu sair manualmente É como se eu tivesse quitando Da partida Vou te chamar, Chico Chama o Chico Eu vou tentar ganhar Jogar uma solo Contra um milhão de gente Vou ter esporo conversando Mano Admite, Vini Não, mano Não, não, não Tu não tá entendendo Que eu já sabia o horário Ah, mano Foda-se, foda-se Isso não vai chegar no lugar Mano Tu tá falando que tu sabia Mas tu nem tinha recebido A mensagem Quando tu falou aquilo Não Tá, tá, tá Se tu tá Eu lembro de eu dizer Mano Eu vou sair oito horas De casa então Ai tu disse Sai sete e cinquenta Pra não dar merda Eu lembro disso Porque teoricamente Era nove horas Lembra? Sim, sim, sim Pois é Só que Quando eu te deixei em casa E a gente voltou Quando eu parei na vovó Que era mais ou menos Era o horário da tua mensagem Seis e seis Seis e oito É Eu vi a mensagem Que era nove e meia Tanto é que eu lembro Que eu mostrei pra uma mãe Que ela queria saber Qual era o horário do negócio Aí depois disso Eu fui pra casa Já sabendo que era nove e meia Entendeu? Ah, então por que Que tu falou aquilo Naquela hora lá Que era Que tu ia sair oito horas de casa Essa é a minha questão Tipo, como é que alguém Sai oito horas de casa Pra tá oito e meia No outro lado do mundo É, Vini Tu não caiu Tu tá aqui What the hell Bugou meu jogo, então Eu já tava Sim, eu tava tentando andar Mas ele tava andando parado Eu consigo te matar Tá parado aqui Derrubei Matei Aí volta o jogo aqui Aí eu tô morto Porra Será que o seu 17v4 agora funcionou? Acho que não Acho que não Porque pro Chico não funcionou Naquele dia Tá, você vai entrar Bora lá, Chico Mano, nem zica ninguém Outras aqui Eu vim e me fudir Ontem noite Eita porra Caiu Tá porra, mano Que foi, véi? Cês tão me ouvindo? Caiu a A energia Aí deu erro no servidor do jogo Eita, caralho Deu erro aqui também Vini, o que tu fez, véi? Caralho Deu erro no servidor Ainda tá procurando a partida, véi Foi logo depois da zica Quem foi que falou uma zica aí? Foi o Chico Foi o Chico Chico Mano Dá play aí, Vini Mano, eu tô aqui Mano, chega o meu condicionado Parou aqui Acho que queimou Não, foi foda Que tu derrubou o servidor Tá ligado? Caralho Dei muita internet pra ele Que a energia deu um pico Ué, Chico O Chico não tá Ué, ué Ah, eu vou sair Saí O que que tá acontecendo Nesse vídeo, velho? Eu vou esperar vocês Enquanto vocês não veem Eu vou passar um palito de dente aqui Mano, o vídeo do cara quebrando o prato Você queira, Júnior Muito bom, Júnior Mano, nem carregou aqui ainda 4, 3, 2 Já carregou pra ti, Chico? Ué, tu não tá agora Ah, mano Mano Peraí, eu vou sair aqui Todo mundo sai do jogo e abre de novo Mano, acabou esse vídeo Descei esse vídeo Tchau 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 Tchau